Música Olá, de manhã cedo ou antes de dormir não importa, o leite está presente na mesa do brasileiro. E além do consumo interno, o Brasil também vende o produto para outros países. O governo estuda junto com a cadeia produtiva do setor medidas para aumentar a produção e melhorar a competitividade. Para falar sobre o assunto convidamos Caio Rocha, ele é secretário de desenvolvimento agropecuário e cooperativismo do Ministério da Agricultura. Olá secretário, muito obrigada pela sua presença. Muito bem, estamos aí para falar sobre o leite hoje. O brasileiro consome muito leite? O brasileiro, que nós produzimos hoje de leite, em torno de 35 bilhões de litros de leite, praticamente a gente consome. Isso dá menos de 200 litros por pessoa a ano. Em torno de 170 litros é o consumo de leite por cada um dos brasileiros. E o nosso leite também é apreciado lá fora? O nosso leite também é apreciado lá fora, é um leite de boa qualidade. Mas o que acontece hoje? Nós não produzimos ainda uma quantidade de leite suficiente para que a gente pudesse ter um nível de exportação satisfatório. A exportação significativa é para a Venezuela, que é 60% das nossas exportações, e os outros são muito pouco leite que é exportado para outros países. E um dos trabalhos que a gente está fazendo é reestruturar o processo da produção leiteira, em cima de aumento da produção, evidentemente da produtividade, da qualidade desse leite, mas principalmente também para buscar novos mercados para a produção de leite brasileira. Por quê? Porque o leite, ele tendo competitividade lá fora, e ele tem, E ele saindo daqui e passando lá para fora, melhora preço para a questão de quem está produzindo, melhora para nós consumidores, porque diminui o valor do intermediário, e também dá maior competitividade, porque nós estaremos exportando para muitos países que, se nós tivermos leite, teremos condições de fazê-lo. Bom, secretário, falando em qualidade do leite, a gente tem leite tipo A, B, C, tem o leite de caixinha, a diferença entre eles, qual é a preferência do consumidor brasileiro? Bom, primeiro, a preferência do consumidor brasileiro é o leite de caixinha. Esse, popularmente, que a gente vê escrito HT. Isso é uma sigla inglesa, que é o leite que, ele é fervido, vamos dizer assim, não é bem esse termo. Ele é esterilizado a alta temperatura e com pouco tempo. Para quê? Para matar todas as bactérias, pode ter lá brucellose, tuberculose, qualquer uma bactéria que tenha, que poderia ser nociva, ela deixa de ter problema, porque é completamente esterilizado. Então, esse leite de caixinha... É seguro. É seguro. Não, o leite também, o barriga mole, aquele leite de plástico, que não é mais tão consumido, pela dificuldade que tem de transportar, pela questão da embalagem... A validade também, né? A validade é muito curta, o leite de caixinha dura mais tempo, mas ele também é um produto de boa qualidade, pode ser consumido, tem um número de bactérias um pouco maior, mas que não é nocivo para a saúde humana. Bom, o senhor falou que há espaço no mercado, né, para o crescimento do leite, mas quais são os principais gargalos, secretário? Olha, um dos principais gargalos que a gente tem é a questão da própria produção leiteira brasileira. Eu vou dar um número aqui. Vamos pegar lá os Estados Unidos, por exemplo, que é um país de ponta. Uma vaca lá nos Estados Unidos produz, em média, 24 litros de leite vaca a dia. Esta é a média de um ano na produção de leite dos Estados Unidos. Se nós pegarmos lá a Argentina, esse número deve ser 17, 18 litros vaca a dia. Aqui no Brasil, sabe que número é? 4,4. Então, ele é um número muito baixo. Nós podemos crescer muito, ampliar a produção de leite brasileira com tecnologias de baixo custo, de grande sustentabilidade e de alta competitividade. Então, este é um dos programas que a gente traçou, é uma das metas, melhorar essa produtividade. E definimos o seguinte, 74% do leite brasileiro, ele é produzido em Minas Gerais, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nesses cinco estados, produz 74% do leite brasileiro. O que nós queremos trabalhar? O Ministério da Agricultura quer coordenar um trabalho, vai coordenar um trabalho da cadeia produtiva. Desde lá, dentro da porteira, da produção de leite, da questão da pastagem, do cuidado do pasto, da higiene com a vaca, da melhoria do padrão genético desse animal, como também na questão do transporte, hoje, que a gente não se preocupa muito. Mas para quê? Porque o transportador, o homem do caminhão ou a mulher do caminhão, é quem vai à propriedade todo dia e tem, na verdade, o contato com o produtor de leite. E este, ele serve de fiscal. Este tem que estar conscientizado. Saber que o leite que ele tem que estar transportando tem que ter 5 graus centígrados, quais são as condições de armazenagem, quais são as condições de higiene. E o outro passo feito isso é a própria indústria, servidores da indústria, funcionários que trabalham lá, como é que é o melhor manuseio desse leite. E terceiro, é o leite que vai lá para a prateleira do supermercado, no manejo e esclarecimento do consumidor. Então, nós queremos trabalhar com a cadeia produtiva do leite. Elencamos aí, nesses 4 anos, para que a gente possa trabalhar com 80 mil produtores, nesta faixa, nesses 5 estados, com um trabalho feito para que a gente possa tirar as imperfeições de mercado, como a gente se diz, que são gargalos. Vamos tirar, por exemplo, a questão do nível mais alto em alguns estados de tuberculose e brucelose, fazendo as campanhas de vacinação melhoradas da brucelose, exterminando aqueles animais que estão com tuberculose, porque são os animais que têm menos rentabilidade. Trabalhando também com a questão, junto com os municípios, junto com os estados, junto com a União, na melhoria desse transporte, junto com aquelas vias vicinais, na questão do transporte do leite, melhorando a participação do laticínio, junto com a questão do produtor, fortalecendo, através de uma metodologia toda construída, junto com a Embrapa, junto com os órgãos de pesquisa, na capacitação desses profissionais de ciências agrárias, que estarão trabalhando no dia a dia, junto aos produtores de leite. Tudo isso, então, está sendo pensado nesse projeto de melhoria da competitividade do setor lácteo brasileiro? Nós estamos trabalhando muito nisso. A ministra Cátia Abreu nos determinou que coordenasse esse trabalho, e a gente não está sozinho. Nós estamos numa grande equipe, há participação de todo o setor, da cadeia produtiva da questão do leite, e em breve nós estaremos com ele, portanto, exercendo já, ainda neste ano, essas atividades que serão necessárias para melhorar a competitividade do leite e a sua própria qualidade. Qual é o papel da modernização, enfim, da tecnologia, da assistência técnica, nesse processo de crescimento e de melhoria da competitividade? Primeiro, a questão da assistência técnica é fundamental. Eu acho que se tivesse que escolher apenas uma atividade, um instrumento de política agrícola que o produtor tivesse que ter acesso, eu acho que o insumo básico é o conhecimento. E a assistência técnica faz bem isso. Ela traz o conhecimento da pesquisa, não só traz, adequa junto com o produtor a sua tecnologia, adapta e produz, evidentemente, mais. Então, a questão da assistência técnica, a questão da apropriação dessa tecnologia, ela é fundamental em todo esse trabalho. Em relação ao acesso ao crédito, né? Pois é, aí a questão da inovação, o que tu falaste? A inovação, ela já existe hoje dentro das atividades, das linhas de crédito que nós temos para os produtores rurais, que são o acesso ao crédito àqueles que querem fazer a modernização. Ou seja, um equipamento novo que ele quer comprar para a produção leiteira, um animal puro por cruza, que está lá, que tem registro, esta vaca, ou este boi, ou este touro, a questão de aquisição de instrumentos modernos, na questão de equipamentos para tirar o leite, para transportar o leite, a melhoria do seu armazém, a melhoria do seu laticínio, tudo isto não tem uma taxa de juros igual ao comum. Tem um valor diferenciado para que o produtor possa modernizar as suas instalações, modernizar o seu tratamento com a questão leiteira. Agora, secretário, volta e meia, a gente acompanha no noticiário aí, casos de leite adulterado, leite batizado, enfim, essa questão também está dentro aí desse planejamento de vocês? Olha, o leite adulterado, leite batizado, nós entendemos que ele é um caso de polícia, não é uma questão da assistência técnica, não é um problema. Aí, o Ministério da Agricultura cumprindo na sua atividade de bem-estar ao consumidor e garantia ao consumidor, fazendo seu trabalho de fiscalização. Evidentemente que quanto mais consciente estiver, quanto mais nós estivermos juntos com o produtor, juntos com a indústria, junto com a cadeia produtiva, essas coisas tendem a diminuir. Bom, após implementado esse projeto, quanto tempo para começar a sentir os primeiros resultados? Eu acho que no primeiro ano que a gente começar, a agricultura é muito rápida, ela é uma indústria muito rápida. Em seis meses a gente começa a ter os primeiros índices diferenciais. Mas eu diria que nos 12 meses subsequentes, nós podemos fazer uma avaliação, um monitoramento, para ver como é que está respondendo todo este pacote tecnológico, não é um sistema que a gente use, é todo esse sistema de produção, quais são os resultados que eles estão nos dando. E o diferencial é que vocês estão ouvindo o setor, né? Para poder elaborar tudo isso. Nós não podemos construir um programa dentro de um gabinete. Um programa tem que ser construído com a participação daqueles que o executam e daqueles que vivem o seu dia a dia. Por isso a participação da cadeia produtiva. Como é que você avalia o potencial do Brasil nesse mercado, tanto interno quanto externo? Olha, nós queremos, hoje nós exportamos apenas 1% do leite produzido. E nós queremos, ao final dos próximos três anos, estar exportando 3%. Quer dizer, nós queremos multiplicar por 3 a questão das exportações do leite brasileiro, o que não é uma tarefa difícil, mas é extraordinária a repercussão que isso tem para o mercado interno e externo. Está no caminho certo? Olha, eu acredito que este é o caminho. É o caminho desta política pública que está traçada pelo governo para que a gente possa atingir a suma de esforço da cadeia produtiva, os recursos que o governo tem, os recursos que a área de crédito tem e o potencial que os produtores têm na área de empreendedorismo para que a gente possa, cada vez mais, rentabilizar o produtor rural. Está certo, então, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Agradeço muito, fico muito satisfeito em poder estar contigo aqui no programa, Carla. Até a próxima, muito obrigada. Obrigado. Bem, outras informações em www.agricultura.gov.br E para rever essa entrevista, é só acessar a nossa página no YouTube, www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.